A paragem de circulação ferroviária entre Carvalhais-Mirandela e Mirandela-Cachão, a renovação das automotoras, reforço de taludes e a renovação da linha foram alguns dos temas abordados nesta conferência de imprensa. Foram dados espaços muito importantes nestes últimos tempos no que toca ao plano de mobilidade de Bola do Tua. Os estudos estão concluídos, os projetos de execução estão concluídos e foi constituído recentemente, muito recentemente, no início de novembro, um comitê de seguimento ou de acompanhamento, se quiserem, que é coordenado pela Secretaria de Estado das Entrevisturas, exatamente para congregar e juntar vontades, todos os intervenientes, para ver se o processo não derrapa mais e avança finalmente, que é isso que queremos, e vai avançar constantemente. Deixamos que era importante informar a população, e também imprensa, obviamente, fazer este ponto de situação relativamente ao plano de mobilidade, até porque a muito curto prazo se vai iniciar obras na linha, e portanto as pessoas vão sentir, vão ver o movimento no terreno, o plano de mobilidade pela via terrestre, portanto rodoviária, sobretudo, vai também sofrer aqui uma boa alteração, portanto achamos que era importante esquecer quer a população, todo o val, quer imprensa. Como lhe disse no início, foram feitos vários estudos, quer relativamente às obras que eram necessárias na linha, propriamente dito, na consolidação de taludos, quer no sistema de detenção de blocos, portanto, isso está tudo estabilizado, está estabilizado, e vamos arrancar finalmente para as obras. É necessário intervir na linha, na renovação do material da infraestrutura, propriamente dito, que será um processo progressivo, não será tudo feito de uma vez, isso está já acordado com a IPE, serão feitas obras na consolidação de taludos, estão perfeitamente identificados, aliás, muito recentemente foi feita uma visita ao terreno por todas as entidades intervenientes, agência, IPE, IMT, EDP, para ver em loco exatamente quais são as situações mais permanentes e nas quais devem intervir já de imediato. Portanto, é isso que vamos fazer. Paralelamente, também, como lhe disse, está já estabilizado o estudo para encontrar, digamos assim, o valor para a instalação de um sistema de detenção de blocos, permitirá, claro, mitigar alguma eventualidade indesejável e também, para saber, aligerar um pouquinho aquilo que é intervenção nos taludos, porque se é um sistema de detenção, obviamente que não será necessária uma intervenção. No próximo dia, 17 de dezembro, nós vamos suspender o transporte ferroviário. O transporte ferroviário que até agora tinha sido garantido pelo Metro Ligeiro de Mirandela e vamos suspender a partir do dia 17 de dezembro. Ou seja, vamos fazer o transporte e a mobilidade cotidiana em transporte rodoviário entre Carvalhais-Mirandela e Mirandela-Cachão. Isto porquê? Porque vão ser necessários melhoramentos na linha e também chegamos ao limite das próprias carruagens do Metro Ligeiro de Mirandela. Ou seja, está tudo a postos para que haja a verificação da manutenção da linha e também para que as automotoras que chegaram ao seu limite possam ser verificadas, sofrer manutenções para que o prador privado, em contrato com a agência Valdutua, possa assegurar depois o transporte ferroviário. O que é que está aqui em causa também? A construção de um hangar onde ficará guardado a locomotiva e as carruagens do prador privado que vai ficar aqui em Mirandela assediado e isso vai criar condições para que haja em Mirandela que seja o destino final dos turistas, mas também do transporte cotidiano. Portanto, o que nós queremos assegurar é que estejam reunidas no próximo ano condições para que possam trabalhar, as equipas de manutenção, as equipas de verificação das condições de segurança da própria linha. Houve aqui duas fases. Todos entendemos que as questões de segurança da linha e as questões de segurança das máquinas e das carruagens do prador privado tinham que estar asseguradas. A IP, o IMT, tem feito um trabalho de verificação das condições da linha e, portanto, o Estado tem que assegurar as condições de segurança de circulação e, por ter que assegurar as condições de segurança, tem que fazer as verificações necessárias. Também, a nível dos taludos, vocês sabem que a linha tem determinados troços que têm taludos grandes, tem que haver verificação da queda de pedras e isso está a ser tudo a postos, vai ter que ser tudo a postos e vai ter que ser executado o projeto de execução até início do verão do próximo ano. O troço Mirandela Carvalhais, por linha ferroviária, vai acabar. Nós estamos a equacionar a hipótese da ecopista que está preparada entre Mirandela, Macedo e Macedo-Bragança, vem até Mirandela, ou seja, em vez de sair de Carvalhais, vamos ter a ecopista, são mais 4 km, vamos ter 4 km de ecopista desde aqui do centro de Mirandela até Carvalhais e Carvalhais-Bragança. Houve espaço para referir o prazo do arranque de comboio turístico, assim como o transporte cotidiano. Tchau, tchau.